Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. Conforme anunciado no último mês, o governo de Minas começa a quitar a partir de hoje o passivo de férias-prêmios convertidas em espécie. Esse primeiro pagamento de aproximadamente 210 milhões de reais contempla 12.837 servidores, cerca de 50% daqueles que têm valores a receber. Nessa data, estão incluídas as férias-prêmios relativas a aposentadorias públicas com data de vigência até o mês de fevereiro de 2016. O critério para o pagamento é a ordem cronológica de vigência das aposentadorias e os servidores vão receber o valor devido integralmente em parcela única. No total, serão destinados R$ 701 milhões passivo apurado até a folha de julho de 2021 para o pagamento do benefício a cerca de 25 mil servidores. E o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a SECUT, publicou no Diário Oficial do Estado, de sexta-feira, o edital para fomentar o setor turístico mineiro. A ação incluída no programa Reviva Turismo está orçada em R$ 10 milhões, na qual postos fará parte. O objetivo da iniciativa é realizar investimentos de marketing para divulgar e promover o potencial turístico de Minas Gerais, o aumento do número de visitantes ao Estado e gerar, assim, mais empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico. O edital, que terá período de inscrições entre os dias 25 de outubro e 11 de novembro deste ano, prevê um investimento em 60 projetos, sendo 20 de apoio à comercialização, cerca de R$ 80 mil para cada, e outros 40 projetos de promoção, para R$ 210 mil para cada município. Agora a cotação do café. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 1.110, variação positiva de R$ 28. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a R$ 232,95, variação positiva de R$ 4,45. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano.